Música Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje um vídeo especial, um vídeo de Natal Um vídeo Jingle Bell pra vocês aí Um vídeo especial com ataques do Brasil Team Nada melhor do que comemorar o Natal Com vídeos de qualidade Nada melhor do que o melhor clã do Brasil É isso daí Os caras atacam demais Aí começando por um ataque do Gabriuski Do Brasil Team Eles estiveram conosco aí em guerra No Youtubers BR Quem conhece, quem acompanha aí já está ligado o que eu estou falando E compartilharam vários ataques ali pra mim Que eu pedi Falei que queria fazer um especial aí com eles Eles me ajudaram aí postando alguns replays E resolvi gravar e montar esse especial realmente Porque os caras são fodas Eles demerecem aí todo o reconhecimento dos brothers Que além de tudo ainda são muito gente boa Muitos mildes aí E merecem o reconhecimento de todos do Brasil aí Então montando esse vídeo aí Mostrando pra vocês como eles estão atacando atualmente Na busca aí dos troféus Então vamos mostrar aqui como é o primeiro ataque Subindo aí Os troféus Gabriuski aí Entrando com balões servos E aí agora entrando com O rei e a rainha Pra buscar esse CV E pegar essa segunda estrela Chegando ao CV Vamos ver aí Vamos ver aí como que funciona Como que eles estão atacando E serve de aprendizado aí E de ajuda pra todo mundo aí Que tá chegando A Champions Ou pretendendo chegar a Champions Nada melhor como eu disse aí E resolvi fazer realmente o especial Com os caras do Brasil Team Porque eles merecem Os caras são demais Um ataque aí do meu brother Nix Nix RJ Entrando com golems Magos Subindo a vila do brother aí Do Xing Ling doidão lá Nem sei que porra é essa aí Se é Xing Ling Ou se o cara é uns rama rama lá Dos loucão que estoura bomba lá malandro É o Brasil Team Representando ali no topo do mundo Melhor clã brasileiro Chegou a segundo aí Na última quinzena aí Dos tops do mundo Por pouco ali No 45 de segundo Foi ultrapassado ali Mas isso não significa nada Os caras são fodas E merecem aí o reconhecimento de todo mundo Mais um ataque aí Um ataque agora Jogando aí 4 golems Se não me engano Entrando lá pro meio Os caras tão atacando dessa forma Agora jogando 4 ou 5 golems Jogando vários pulos ali Dois pulos no mínimo Pra chegar ali no CV com os golems E aí fazem o tanque Pra que os outros tops Cheguem muito fácil ali no CV Podem ver que isso funciona realmente Eu mesmo já testei aí O negócio é bom demais Os golems acabam fazendo a parede E destruindo muita coisa Quando você joga o Fúria Então funciona aí Logo mais eu vou postar alguns ataques também Que eu fiz aí dessa forma É a nova forma de atacar aí Até em guerras Que o pessoal da Champions Tá utilizando Vocês veem aí Que ele consegue chegar aí Facilmente ao 50% É claro que o casal de heróis aí Ajuda demais Mas a estratégia é bem embolada aí Funciona direitinho Na Champions Knicks RJ É isso aí Mais um ataque Ataque do Vini K1 Entrando com Os tanques aéreos aí Os Lava Hounds Alguns balões Aí tem Servos Magos Estratégia meio maluca aí E que vai dar certo Vocês vão ver aí O layout do cara é Ridículo Simplesmente ridículo E tá pedindo aí Pra tomar porrada E aí o nosso brother O Vini Entrou arregaçando Pra levar as duas estrelas Dá uma olhadinha Como ele consegue evoluir Nesse ataque Que parece que não vai virar E no momento Que mais Menos espera aí Ele consegue trazer as duas Vamos ver aí Como vai ser Entrando ali ó Os heróis Que fazem a boa diferença ali E acabam Trazendo essa segunda estrela Garantindo a segunda estrela Pelo menos E é claro que as bruxas Ali ajudam demais Com as caveirinhas Que vão destruindo tudo Os magos vêm por trás Limpando Os magos destruindo Muito rápido E facilitando aí Na Alcançar essa porcentagem De 50% no mínimo E aí com Com a busca do CV ali Que a rainha vai fazer agora Dar a segunda estrela E já tá com missão cumprida Aí da Champion Buscando troféus aí Essa é a ideia né Essa é a busca deles O dia a dia deles aí Buscando troféus Onde Muita gente acha Impossível Buscando troféus Na maioria das vezes Muito baixos né Quatro troféus Troféus Dois troféus Então Coisa muito pouca aí Pra gente que tá Acostumado a ganhar 30 quando ganha Ganhar 22 quando ganha Os caras vão em busca De dois Em busca de quatro Muitas vezes Eu tenho um Troféu Então É uma vida dura aí Tem que Valorizar os brothers aí E o que mais me surpreendeu Da vila ali E acabam ajudando Na destruição Pode ver aí que Agora jogou uma fúria ali ó E já toda Envolta Em torno do Do CV Já tá praticamente destruído E aí ajuda demais Aí pra entrar depois Com os heróis Fazendo O trabalho De buscar a segunda estrela No CV Aqui ó Já tá 42% É o que vier lucro É o 44 já E ainda tem os heróis É o 47 E vai conseguir Provavelmente assim Uma estrela já Só no balão E servo aí E aí O segundo A segunda estrela Fica por conta dos heróis Realmente Ó Já conseguiu a primeira E agora É só em busca dos heróis Trazerem a segunda estrela Não é trabalho fácil É claro Tem que ter Uma abertura legal aí E eles tem que ser Direcionados É diretamente Pro CV Então Tem que ter Tem que abrir No lugar certo Porque senão Pode dar zica Ó Já vai buscar a segunda estrela Agora com a rainha Pegou a segunda estrela E aí é hora de sair Pra não Não utilizar de bobagem Os heróis Mais um ataco aqui Do Sir Raul Raul Sir Raul Brasil Team novamente Entrando Já jogou Essa estratégia Que eu falei pra vocês As 5 golems Jogou dois pulos ali Eles já vão se direcionar Diretamente Pro meio da vila Ali ó Já tá pegando Algumas defesações Ali na segunda camada E aí vem por trás Os magos As bruxas E P.E.K.K.A. E toda a trupe aí E aí as tropas Já tão lá no meio Da vila Pode ver Que já tão ali Do lado do CV Os heróis Vem no embalo Já vem na busca E a rainha Já tá ali no meio Dando dano no CV Pode ver Tá ali do lado Só Levando o CV agora 23% Já levou o CV E agora Tentar fazer a busca Pela segunda estrela Dando mais danos aí Mas os golems Como demoram muito A morrer Acabam servir como tanque Acabam destruindo Defesas Então ajudam bastante também Como tem muitos golems Cinco golems Então ajuda A destruir rapidamente As defesas aí também 35% Vamos ver se a gente consegue Mostrar uma segunda estrela Nesse ataque do Do Sir 40% já Uma estrela E aí a rainha Vai ajudar muito Essa rainha Do meu 40 Que é o capeta malandro Essa daí é treta 46% Nem utilizou o poder Ainda Utilizou agora E aí fica mais fácil De buscar Segunda estrela Que já veio 56% Show de bola Belo ataque Do Sir É isso daí Duas estrelas Missão Cumprida E aí é só Correr pra braço Troféus Pra casa Como tem Gringos aí Como tem Esses Pastel de flango Aí nesse jogo Né brother Olha o que é De clã E de caras chineses Japoneses Como tudo aí Os caras estão Em maioria Mais um ataque Esse não é do Brasil Team First Avengers MMJ463 Mas é um ataque Que eu gostei Também Jogou os Wallens Ali também Já jogou O pulo E aí tem A P.E.K.K.A Os magos E o casal Mesma estratégia Daquele ataque Anterior Do Sir Só que Utilizou um pulo Só Tem mais um Ali na frente Pra precisar Tentar alguma coisa A mais Ali nos outros muros Mas como você vê Já tá nessa parte Que ele tá atacando Não houve necessidade De jogar agora Mais pra frente Se precisar Pegar mais alguma coisa Ele pode jogar ali na frente Nos outros muros O C.E.V.R. Logo vai embora Agora Os balões caíram Bem em cima Do C.E.V.E.R. Dando dano também E aí a Rainha Destruindo Tentando pegar A segunda estrela Tem o poder dela ainda Então tá tranquilo Tá em casa 45% Essa vai ser tranquilão Pro MMJ Dar essa Segunda estrela É isso aí É isso aí galera Espero que tenham curtido Essa série Especial De ataques Na Champion Eu não posto Muitos ataques Na Champion Mas acho que No Natal Merecia Algo de qualidade Alguns ataques De qualidade Vocês podem acompanhar Como a galera De cima Tá atacando Quais são as novas Estratégias Formas de atacar Como buscar Segunda estrela Que pra eles São como pra gente Três estrelas Então Espero que curtam E se curtiram aí Deixem seu like Pra ajudar O canal E divulgar Muito obrigado Por tudo aí galera Obrigado de coração Um abraço E Feliz Natal Ho 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 Tchau 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 Tchau